Os smartphones podem ser muito divertidos, mas para isso é preciso ter os aplicativos corretos instalados. Se você gosta de games e de diversão, o app do Clique Jogos pode ser a solução certa para o seu Windows Phone. Assim que abrir o aplicativo, você poderá ver uma série de games selecionados e com temas que agradam a todos os gostos. Escolha o seu estilo favorito nas categorias ou vá até destaques e novidades para conhecer os games que foram selecionados para você. Assim que encontrar um jogo que chamar a sua atenção, clique sobre ele e aguarde alguns segundos pelo carregamento. São diversos games muito divertidos e que podem ser jogados a qualquer momento, mesmo que não exista conexão com a internet. Quando quiser sair do jogo, basta clicar sobre o botão voltar do seu celular. Você será levado a uma janela para avaliar o game. Caso tenha gostado, você pode adicionar o jogo aos seus favoritos, facilitando o encontro dele em outros momentos. Gostou de conhecer o novo app do Clique Jogos para o Windows Phone? Pois fique atento, toda semana ele ganha novos games para que você se divirta ainda mais. Música 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 Música